Segundo o dicionário, a definição de palavra medo significa temor, ansiedade irracional ou infundada, receio. O meu nome é Glaucia, sou facilitadora de barras de axis, teta healer e mestre em reiki. E hoje a minha pergunta, além de você já sorriu hoje, seria o quanto o seu medo e a sua insegurança estão sendo contribuição para que você forme um futuro mais grandioso. Nós podemos tirar 10 minutinhos do nosso tempo para olharmos para o Criador de tudo que é, pedir para que ele transforme com total facilidade. Você embarca comigo nessa? Agora quiete o seu coração, respire fundo, perceba o seu corpo, entre em contato com você, desde o seu lindo dedão do pé até o fio dos seus cabelos. Foque em seu coração, pegue toda a sua energia e direcione para o seu coração. Agora desça, desça essa energia e vá com ela até o centro da terra. E traga essa energia de volta, com a energia da terra, que é parte de tudo que é. Essa energia entra pela planta dos seus pés, abrindo cada chácara, nutrindo cada órgão, cada molécula do seu corpo. E ela sai pelo chácara da coroa, no formato de uma linda bola de luz. Entre nessa bola, vá para o universo, vá além do universo. E você passa por luzes claras, por luzes escuras, luzes claras e escuras. Você passa por uma camada dourada e vá subindo. Você passa por uma substância gelatinosa, que são as leis, até uma luz branca, perulada e iridescente. No sétimo plano de existência. Pode sair de sua bola. Aqui você está seguro. Funda-se com essa luz. A partir de agora, essa luz e você são um só. E é desse lugar que fazemos mágicas, milagres. Relaxe e respire. E a partir desse espaço, você me permite que eu dê alguns comandos sempre para um bem maior e da maior e mais elevada maneira. Basta que diga sim. Criador de tudo o que é. É comandado que o programa de medo e insegurança seja liberado, cancelado, resolvido no nível histórico, liberado nos outros níveis e enviados para a luz de Deus. E substituído pelo programa correto, que irá criar mais em nossas vidas. Vindo sempre do Criador. Mostre-me, Criador, em todos os níveis de crença. Mostre-me, Criador. Testemunhe agora o programa e a energia associada aos medos e às inseguranças sendo removidos, cancelados e enviados para a luz de Deus. Você testemunha uma explosão de energia, enquanto o programa de medo e insegurança é removido e substituído pelos novos programas, vindo sempre do Criador. Está feito, está feito, está feito. Logo à sua frente, existe uma cachoeira de energia cristalina, limpa, linda. Entre e banhe-se com essa energia de puro amor. Enquanto eu instalo alguns downloads. Eu sei que é seguro não sentir medo nem insegurança. Eu sei o que é sentir coragem e segurança aos olhos do Criador de tudo o que é. Eu sei como usar essa coragem e essa segurança da maior e mais elevada maneira. Mostre-me, Criador. Para um bem maior. Está feito, está feito, está feito, está feito. Mostre-me, Criador. Adentre a sua bola e vá escorregando, olhando para o universo. Fazendo o caminho inverso, até chegar com a sua bola no topo da sua cabeça. Estoure a bola e se banhe com essa energia de puro amor. Que você aproveite cada molécula desse amor. Gratidão pela sua permissão. Gratidão por ser você. Gratidão, 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 gratidão. E até a próxima.